olá olá rapaziada mano eu enfiei os cabos tudo no notebook aqui filho botei o notebook aqui do ladinho notebook é meu pc agora foda-se é arrumar essa bomba tá louco velho ó pra vocês verem como tá o estado do pai ó e abrir aqui a câmera ó não dá para vocês verem a câmera aqui calma aí ó e aqui é meu pc filho eu pensei que tá abertão aqui ó essa porta muito suja velho deixa eu tentar voltar pro um coisa aqui ó a porra que tá só bomba filha pensei que tava sujão sujão limpei ainda tá sujo mas tá limpo essa porra dessa placa de vídeo lixo 1050 tem aí 1950 quando minha vó era gostosa ó o i5 zinho humilde duas rams de 8 ukulele mas essa porra aí velho tá só fome aí eu joguei o notebook aqui ó notebookzinho com hdmi para eu ver pelo monitor aí tem o a placa de captura aqui o fone zinho humilde aqui do lado tá o bagulho extensor com o webcam microfone aí desse extensor tem outro extensor aqui ó tem outro extensor aqui dá pra vocês verem não aí nem tá carregando direito dá pra vocês verem não acho mas desse extensor tem outro extensor ali que aí puxa o mouse e teclado velho eu não tô ouvindo as notificações tá só a cuqueira meu parceiro só a cuqueira deixa eu só arrumar a notificação no meu ouvido aqui configurações de som a entrada hiper ex saída fone de ouvido volume do app discorde e discorde salve salve meu pequeno padawan eu abri a live joguei tá tocando tô ouvindo as notificações cara aparecendo a tela da relógio aí valeu pelo sub-zão zarri o negócio que tu me deu eu rasguei você ainda me mama eu estava com saudade salve para o teu advogado não tô ouvindo cara cadê meu voice me tá lixo lá em mim tá lixo então tá agora tô ouvindo o WDM tá tá bugado vou ver o o o o fala o volume aí velho o volume da música do microfone do bagulho tá bom tá alto tá baixo tem que arrumar o áudio velho áudio eu preciso de vocês para me ajudar lembrou da gente foi rodar minecraft no outra e queimou a placa e a mais velho coloca as minhas PT de cesta guarda chuchu eu tenho que arrumar as PT da rapaziada tudo velho que os últimos da noite não botei nada e em volo exclamação volume não usar aí só o volume a quatro e vinte e vinte e tá travando a live aí minha voz tá alta alô não é porque eu tô gritando eu falo no baixo sim tá de boas tá mudando tá sim pô é do do Spotify pateta eu também tenho PT ainda né meu galera tá travando aí tu tá safe é só arrumar as PT da rapaziada aqui a gente já começa com aquela gameplay lixo salve salve meu pequeno salve Rosalzana joguei uma partida e espancamos RS 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 para o anzinho tu lembra daquele negócio que tu me deu você ainda me mama é foda velho é foda Rosalzana é foda velho ou tem um bagulho aqui no stream no no live pics pô calma aí seis meses depois voltei para dar sub saudade Grilinho love you e o homem o bigão a fila tá muito grande hoje e a um make eu tô arrumando bagulho velho tem fila por enquanto não tem que organizar os bagulho gerenciar vozes oh rapaziada manda o exclamação pics aí tem um bagulho ó com a voz do Silvio Santos Lula Bozoliro Dilma do Chefe Bob Esponja Galvão Bueno William Bonner Mano Brown e professor Girafales use minha voz para enviar sua mensagem é professor Girafales oh tenta mandar aí velho o donate com a voz do dos caras aí pô tenta aí velho tenta aí no exclamação pics vocês ouviram o professor Girafales falando deixa eu ver use minha voz para enviar sua mensagem manda aí velho manda aí para ver se vai ficar bom faz o L rapaziada vamos venceu eu vou te arrumando os bagulho aqui por enquanto velho vou arrumar o as PT da rapaziada aqui calma que eu tô lendo chat agora não velho nem lembro qual foi a última pessoa que eu botei aqui precisa ter um propósito porra de vida precisa ter um propósito filha da puta contas trocar de servidor servidor original manda um pix aí velho com a voz aí porra a live deve estar travando que eu tô mexendo no Chrome se tiver travando é isso manda um suba a big estou com dengue doença do caralho da depressão essa porra mas o CPU tá de boas velho salve meu pequeno padawane eu abri a live joguei uma partida e espancamos é exclamação pics velho botar exclamação viagem fixado no e o boga ali calma aí velho deve ser que eu tô mexendo no Chrome vou continuar o legado de minha mãe fixar essa mensagem tá bugando o que cara vocês tem que falar o que tá bugando pô a live tá travando é acontece o que tá travando eu não sei eu vou abaixar o bitrate botar 5k de bitrate mas aqui não tá dando quase perdido nem nada pô se tiver travando deve ser o servidor se pá o pior que tá demorando pra caralho pra chegar as mensagens de voz aí tá travando ainda alô 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 Mas deve ser que eu tava mexendo no Chrome, velho. Agora eu não tô mexendo, não. Eu vou mexer no Chrome aqui pra atualizar as PT dos caras. Tá bugando tudo as mensagens de voz, velho. Eu não sei onde escolhe a voz, não, pô. Deve ser no exclamação Pix aí. Deve ter alguma porra pra escolher. Deixa eu ver. Gerar Cunhá. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Ah, eu não sei onde escolher a voz, não, velho. Eu habilitei essa porra. Calma aí, calma aí. Ah, o pior que eu não sei se tem como botar a voz, pô. Porque a voz teria que sair no donate do LivePix. E não no donate do... Na notificação do LivePix, não do StreamElement, essa bostica. Depois eu configuro isso, velho. Depois eu configuro essa missa aí, velho. Deixa eu arrumar a exclamação de jogar e... E sexo. Calma aí. Tem que ver qual foi o último que eu lancei, velho. Eu nem sei qual foi o último donate que eu botei. Ó, essa da Lala Lisa aqui eu botei. Deixa eu ver. Lala Lisa. Mostrar histórico de edições. 25 de Março. Esse aqui foi... Dia 25. 10 PT. Da Lala Lisa eu botei. Tá, daqui pra frente... Ou daqui pra trás eu já botei. Isso aqui não é PT, não é PT. Estou sempre por aqui. Dale. Joga comigo. Sou prateado. É o Little Cat. Tá, o Little Cat que tem duas PT. Eu não sei quem é o Little Cat. É o gatinho. Tem duas PT aqui. Eu não sei quem é o Little Cat. O cara mandou o Vintão ali. PT pra Mindy. Me deu simulinto chifre e uma pedra de sal pra eu lamber. Eu rasguei uma pedra de sal. Você ainda me mama, eu estava com saudade. Salve para o teu cornovogado. 4 PT pra Mindy. Olha lá, Lala Lisa ali. Mais de 10 PT, caralho. Tudo bem. 26, deve ter velho, 14, 30. Terminamos, melhor Karina tá de volta. Em risão. Não entendi nada do que você disse, tá travando o cara. Tudo bem. Em risão. Onde coloca essa voz. Já foi. Show me, mano. Cadê o filho da puta do Minha Bola Esquerda? Que até hoje não me pagou, velho. Ale. Sub prajo hoje o dia aniversário. E pra agradecer a foto do peito que ela mandou no privado. Pronto, 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 velho. Parou de travar isso, os cornos. Aine, Aine, Aine. Já foi, já foi. Fazer live tava bom. Pior que você tá travando, não sei por que que é não, velho. Porque... 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 O uso do CPU tá baixo, cara. Não tá travando. Só que... É isso, por isso que eu acho que é o servidor, essa porra. Porque eu botei servidor automático. Eu não selecionei o de Fortaleza, que é o mais perto. Nem o de São Paulo, nem nada. Eu vou fechar e abrir live da Twitch aí pra... Pra eu mudar o bagulho. Me coloca duas picotoneladas. Ai, meu... Estou vendo as configurações que isso... Só. E o YouTube tá aberto lá, seus cornos. Tá no... No Big Clips. Codificador... FFMPEG AC. Deixa eu ver o codificador aqui. Qual tá? FFMPEG AC. Encoder de vídeo. AMD HW. Fecha e abriu na Twitch aqui, velho. Pra eu ver se arrumou. Já veio. O Bigão, eu te amo. Bati uma pra você hoje. Calma aí, rapaziada. Que tá na Twitch. Vou botar... Fortaleza, que é o mais perto. Ou São Paulo é mais perto? Não sei. É que eu não consigo mudar o bagulho ali, velho. Deixar de Fortaleza pra ver se trava menos. Alô! Voltou, voltou. F5, 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 F5. Bora. Bora, lixos. Dá um zoomzinho aqui, humilde, no YouTube. Eu vou conseguir ler o chat melhor. E vamos de sexo. Vem, você vai parar de travar, bandicorno. Xerequem aí. Se melhorou. Vai Gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá liso agora? Tá liso? Bora. Ai. Eu quero ver se vai travar quando eu começar a gravar, velho. Antes de começar a apertar, eu já vou testar isso logo. Onde é que veio aquela porra do evento de... Você jogou não sei quantas partidas, não sei quantos logins. Onde é que veio isso, rapaziada? Os caras estavam mandando no grupo lá. Lisinha igual minha bucetinha. Oh, 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 oh. Colocar 2pt do Enrisão ali. Tudo bem. Oi, Felipe, e me dá feliz aniversário atrasado? Não, eu botei no... Eu botei meus negócios tudo no notebook. Pena que minha pele tá rejeitando a tinta vermelha. Fala com meu pai, que dia tem, ele pode ir lá comigo no... no cara lá. Eu não sei onde é não. Deixa aqui o balão. Não. Bota o... Uhum. Bota o... Mano. Hã? Tem um bucetinha remoído lá. Panela cheia. Oi, Felipe, e me dá feliz aniversário atrasado? Feliz aniversário aí, rapariga. Tem um bucetinha gostosa tatuada. Pena que minha pele tá rejeitando a tinta vermelha. Ai, 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 ai. Nem pra começar a sangrar, você tem infecção de pele aí, perdeu o braço logo. Filha da puta. Tá de boas, né? Tá de boas. Enfim. Deixa eu ver. Eu ia fazer alguma coisa, só que eu esqueci que minha mãe cortou... Ah, testar a gravação. Deixa eu ver. Botei pra gravar aqui. Hum, FPS... Caralho. FPS começou a cair, hein? 43 de FPS. 48. 55. É, o FPS ficou bichado aqui quando eu botei pra gravar, hein? 59. 53. Vê se tá lagando, rapaziada. Imagina eu só com o braço. Isso, ia ficar quente, Juju. O FPS tá caindo, velho. Tá de boa? Tá de boa. Meu vô, eu diminuiu o bitrate da gravação lá. Vou mexer na configuração de gravação aqui, peraí. Gravação. Pior coisa, eu só vou mexer nessas porra calar e fechada, velho. Vou botar... É definição, qualidade, velocidade. Eu não sei nem que porra é essa daqui, hein? High, main, baseline. Não sei como configurar essa bosta, não. Vou botar 8k de bitrate. Deixa eu ver se vai cair o FPS. 60 FPS, 58. 60. Ó, com 8k de bitrate ficou liso, velho. Tá dando umas quedinhas de FPS aqui de leves. 48. Modificação sobrecarregada. Agora eu tenho 3 anéis. Hoje tem. Jogar, né? Tem, tem. Calma aí. Taxa de bit, 7000. Formato e gravação em P4. Talvez eu tenha que mudar o encoder de vídeo. Deixa eu ver aqui. Pô, tem 7k e pouco de coisa. O FPS continua caindo. Essa buceta, cara. Notebook lixo, velho. Só que vai ficar lagando de leves o... A gravação, pô. Mas tá mantendo aqui no 60, só que tá a codificação sobrecarregada. Eu consegui deduzir configurações de vídeo. Vou usar um padrão de... Padrão de quê, velho? Não dá pra ler o texto todo ali, não. Saída. Olha, taxa de bit, 8, aqui, velho. Predefinição. Deixa eu botar velocidade. Vou quitar aqui. Irei jogar um pouco. X? X? Velocidade continua caindo essa buceta de FPS. Eu vou deixar 9000. Qualidade da live. Calma aí, rapaz. É que eu tô testando os bagulhos. Vou aumentar o bitrate aqui, velho. Vê se vai ficar... Vai voltar a travar. Porque aí, aumentando o bitrate... Eu consigo pegar a gravação da live. Vê se trava, se tá liso. Porque aumentando o bitrate, eu consigo pegar a gravação da live, em vez de eu gravar. Aí, tipo, eu faço o clipe, eu corto a live. Vê se tá travando. Ah, tá bom, a live não tá bom a gravação agora, meu pinto. Calma aí, cara. No Lenda ainda, bigão. É o Afundas, sudoeste, kart e metral. Ah, não tem tempo que eu não joguei aí, lixo. Último dia que eu joguei foi dia 27, pô. Já estamos dia 3 de abril aqui. Desde o dia 27 que eu não jogo. Tem 4. Tem uma semana que eu não entro nessa porra desse jogo. Jogo lixo. Tá liso, velho. Tá liso. Acho que eu não posso ficar abrindo o Chrome só. Como é que eu faço do exclamação jogar? Vê aí, se vai travar, rapaziada. Não tem fila ainda não, velho. A Lalisa e a Mindy que estão aí, tá dentro. Isso eu sei. O Japão também tava aí. Cadê a Mindy, rapariga? Ali é a Mindy. Tem uma vaga, velho. Vê se tá travando. Tá liso? Ensabuado? Ou travou? Tá travando não? Ou tá safe, velho? Tá safe. Aí. Bora. Verdade que a Copa vai ser sexta? Não. Só se eu tiver plantão na Seba, sexta lá. Eu quero ver o bagulho dos dias, velho. Aquelas estatísticas lá. Fala, Xerold. Tá na hora de fazer a barbinha, mas está um belo dilhador. Vou no grau, velho. Larguei a vida de fumacinha e agora sou geração saúde. Mas solta a fumacinha. Calma aí. Memórias estelares. Tá. Responde a minha mensagem, seu corno do caralho. Calma aí, olha só. Olha que eu não vi não, velho. 22.416.000 minutos. Adivinha quem se juntou a maioria das partidas. Taxa de vitória mais baixa. Taxa de vitória mais alta. Saudade dos lixos. Vocês lutaram por 22 minutos e 35 segundos em uma batalha exaustiva. Amigo com mais skin, Zick Zitter. PVM, seu aliado mais confiável. Saudade do Puma, velho. A Aninha traiu ele, pô. Características do ML. Ah. 1.762 dias acessados. Humilde, humilde. Tudo bem. Estavam te chamando de morador de rua. Mendigo, pobre. Total de eliminações, ó. Só porque você tá com esse cabelo e barbão rígais. Meu Deus, meu Deus. Eduardo mais conhecido com infipar. Balbundão full lixo. Me perdoa? Eu te perdoo por mandar fix para outra. Passei 100% de jogadores, ó. Rei dos heróis. Calculando. Porra de calculando. Seu espírito animal. Ai, eu sou um esquilinho. Sou prudente, racional e experiente. Sua melhor partida. Tigre, raposa e gato. Vou agora não. Meu outro seu tá carregando. Coloca 10 BPS das minha pramins em mine, Melissa. Deu-me livre, velho. Deixa eu logar na outra conta agora pra jogar com esses lixos. Jogar na main com esses lixos. No way, velho. No way. Vou atacar as PT da Lala Crespa. Caralho, a Mindy tá passando fome, velho. Tem vaga aí, rapaziada. Duas vagas. Quem vem, vem. Quem não vem, não vem. Deixa eu ler a mensagem ali dos caras. Acioli, tem um PT? Tem uma PT, Acioli. Sumi porque minha namorada tava me deixando em cativeiro. Terminamos. Quente. É isso. Tem uma PT aí, Acioli. Já entra logo. Deixa eu botar uma enrisão ali. Duas PT do enrisão. Bom dia. Já entra aí, ó. Mindy, Japão, Acioli. E... Salve, RZK. Não, não vou olhar porninho não, Mindy. Entra aí, ó. Mindy, Japão, Enrisão e Acioli. Manda a sua ideia aí, Mindy. Renanzita e PT? Sei não, velho. Tem que olhar aqui. Acho que não, Renanzinho. Ô, rapaziada. Pra quem manja de PC aí, velho. Ô. Seguinte, seguinte. Minha placa de vídeo era uma 1050... Uma 1050 Ti. Da NVIDIA lá. Tem uma que eu vi que é mil conto, velho. Que é mil seiscentos e tanto. É melhor que a minha. Pode não ser das melhores. Mas se a 1050 tava funcionando... Essa mil seiscentos e pouco aí vai funcionar também, né? Fiquei um tempo sem jogar. Voltei agora. Quem manja de PC aí? Poderia me dizer se a Ângela Junglia ainda se... Vale? Com certeza, velho. Lá em Trindade Tobago. Meta. Deixa eu ver aqui. Adicionar os cornos. 9369-51032. Ô, eu tô com fome que eu cheguei do plantão, velho. Não comi nada. Bora, Japão! Entra aí, Japão! Vou adicionar em Rizão. Tô adicionando aí, rapaziada. Em Rizão, Ascioli, Japão e Mind. Hoje eu tô cansado. Vocês têm que me... Me carrega aí. Tô só canseira, filho. Tem que ver se encaixa no teu PC. Como é que eu vejo se encaixa, porra? A placa de vídeo é... Ela tem um bagulhinho que encaixa aqui, outro bagulhinho que encaixa aqui e outro que vai assim. Xiu! Deve ir, velho. Foda-se. Faz live sem reclamar, moleque. Azeite da gargala que eu tava no Chrome lá. Até duas, até duas. Valeu pelo subzão, Rubi Comunista. Até duas, velho. Faz é um Pix aí pra mim, Júlio. Ah, velho. Os caras não querem jogar, cara. Mais tarde não vai ter, não, filho. Amanhã eu tô plantando 7 horas da manhã. Cadê o Japão e esse corno, cara? Tem vaga aí, velho. Tem duas vagas. Quem vem, vem. Quem vem, vem. Quem não vem, não vem. Vai na BGS ou nada. Tem que gastar dinheiro com minha placa de vídeo, pô. O Gu não tem PT, não. Certeza. Vai jogar, Rosal Sessions. Ei, Rosal. Pague o que você me deve aí, vai. Pra eu pagar minha placa de vídeo. Tem 36 PTs na pendência ainda aí. O Gu tem PT. Deixa eu ver se tem PT, que eu tô taxando ele. Pior que o Gu tem PT mesmo. Vem a Gu. Entrar PT ele. O Japão tá um. O Japão tá entrando. Dale. Pega os 14 mil e compra 40, 90. Só faço live nessa porra e jogo tíbia, pô. É fácil eu pegar os 14 mil e comprar 6 notebook aí. 5 notebook e soltar tudo de bote. Foda-se. Ganhar 10k mês só de bote. Pique minerar a criptomoeda. Oh, caralho. Pior que é a ideia, viu? Vivo sua foto na ambulância. Logo imaginei que você era ambulância e eu entrava todinho na sua traseira e você ficava gritando ui, ui, ui com os faróis acesos. Teu cu quanto é... Não, mas já fui subtraindo aí, Rosalzão. 36 é... 36. 180. 200 e... 180 mais 36. Tô dando desconto ainda, viu? Desconto. 36 fez 6. Faz aí, rapaziada. 180 mais 36. 20. 216, velho. Faz um pix aí, filha da puta. Olha qual PCI dessa placa-mãe. Aí vê o da placa-mãe nova, o pega-placa antiga. Hã? Ah, não tem como ensinar não, velho. Você tem que aprender a jogar Tibia que já é difícil. Depois você tem que aprender a criar o script no Auto Hotkey lá. Só a coqueira, velho. Eu não sei o que porra que é PCI não. Oi, Risa. Uma coisa eu sei, velho. O meu PC tava ali, ó. Na parte dos drivers. Tava o driver da placa lá, o driver da NVIDIA lá, com exclamação. Tentei atualizar o driver, mas porra, o PC reiniciava toda hora. Ele já dava uma tela ful fudida ali. Olha, meu nome lá. Me chamaram P. Que creem comer meu primo? Olha, HR dessa sezão. Fora isso. Calma aí. Aí tinha lá embaixo os negócios. Tava processador de PCI com a exclamação. E processador de... Tinha outra porra lá, velho. Aqui é o maior bêbado dessa live. Antes de saber se a placa de vídeo é boa, tem que saber se a sua placa de vídeo, fonte e a CPU é compatível para não dar gargalo. Ah, cara. Não sei essa porra não, velho. Vou levar no cara que sabe. Sei lá, tinha porra de um processador de PCI e outra porra que tava lá com a exclamação, velho. Para o Eduardo me perdoar. É o Henri Pai, carinho triste. Depois manda mensagem para ele que ele te ajuda, Felipe Flores. Ele tem que mandar mensagem que eu perdi o meu zap lá. Mas ele já mandou, eu acho. O Henrizão é garoto de programa aí. Não, minha fonte tem aí exclamação PC, velho. Tem meu PC aí no exclamação PC. Só que agora a placa de vídeo, eu acho que foi de F, né? Era uma Galaxy GeForce GTX 1050 Ti. Agora não é mais, não é mais nada. O PC nem liga essa porra. O PC tava ligando, não dava tela. Eu consegui abrir pelo outro PC no Ndesk. Aí às vezes ligava a resolução 800x600, travado. Aí pau, dava uma tela assim rosa, uma tela verde, uma tela cinza e desligava, todo travado. Eu vou de que, velho? Aí. O de Juliano. Aí eu ficava desligando e ligando o PC toda hora, igual um filho da puta. Aí agora não aparece nem mais. O bagulho, placa de vídeo, a imagem da placa-mãe e a tela apagada. Nem isso tá aparecendo mais. Eu ligo e dá o monitor só sem imagem, foda-se. Aí não dá imagem de nada. Que aí? A RAM tá funcionando, porra. Aí quando eu consegui abrir, ligar o PC. Sim, aí às vezes que eu consegui ligar o PC. Que eu abri pelo N10, que é pelo meu PC mesmo. No gerenciador de tarefas lá, não apareceu o GPU. Aparece o resto tudo lá. Pau. Menos o bagulho da placa de vídeo. Não tava nem funcionando o drive não, em risão. O drive eu atualizei, cara. Eu deletei o drive. Aí ficou só o bagulho do Windows. Eu baixei o drive certo. Não tem lugar para o mal que se esconder. A Jújo tem que abrir aí, Rubi comunista. Abre aí, aposta aí, Jújo cachorra. Não, não consigo. O PC não liga mais não, esqueça. Não dá tela mais não. Antigamente até ligava de vez em quando. Agora não abre nem a imagem da placa-mãe assim, quando você liga o PC. Porque antes abria a placa de vídeo, placa-mãe e apagava. Parro. Hoje nem isso mais. Você liga e só dá o monitor, a imagem lá do monitor. Aguardando o vídeo, aguardando o vídeo. Sleep mode, pau. Aí desliga. Tá maluco, velho. Esqueça, filho. Esqueça. Que já foi, deu PT. Perdoa aí, Eduzão. Edu Gervásio. Quando na tela C, Memória Rã, tem 2 de 8 GB aí, velho. Mas a Rã tava funcionando. Que quando eu consegui ligar o PC, dava lá que tava... E até na BIOS também, dava que... Tava lá, tipo, 2 GB de 16 GB usado. Joga o Blizzard. Vai tá além dia 1, ela. Eu só jogo solo nela. Mas também é uma 1050 em ser relíquia, amigão. Eu fiz meu PC, filho. 2019, eu acho. O PC foi 3.500 conto. Desde então, tá intocado ali. Ninguém mexe. Aí... Queimou a placa-mãe. Acho lá pra 2021, 2022, sei lá. A placa-mãe deu pau. Fui que comprei outra placa-mãe nova lá. 600 conto a placa-mãe. Aí desde então... Depois que eu troquei essa placa-mãe, eu nunca... Abriu o PC pra limpar, filho. Tava cheia de pó. Tava cheia de pó, filho. Se chegasse um cara da Cracolândia, desce uma fungada ali e ia bater onda firme nele. Papo 10. 5 segundos, o inimigo chegará na placa-mãe. Abriu-os! 3.000 que a gente roubaram? Oxe, tá barato, filho. Pra época. A essa altura da câmera não tá alta nem fudendo, filho. Cara, tem muito tempo. Tô desacostumado de jogar essa... Bostica. Tu, 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 tu. Pai daí, lixo. E coloqueem enxanas. Só não tomar dano dele, depois do level 3 a gente bagaça. Esse PC era bom pra época, filho. Rodava o Free Fire 2 de PC ali e 230 FPS quando eu comprei. Alerta. Perfeito. Trinta-o. Espera... Não... corri. Será que os caras vão me engancar aqui? Eu quero matar ele. Os caras estão pegando retreatar, velho. Eu vou virar, foda-se. Oh, ganhei um buffzão aqui, ó. Ganhei mais HP. Mana. Velocidade de movimento. Cara, eu ganhei um de cada. Tô forrado. Edit tá lá no mid. Edit jungle. Vem lixo. X1. Ele tá ali no matinho, ó. 3. Ele perdeu o flash. X1. Ele perdeu o foguinho. Ele tá aqui, não. Cadê esse corno, cara? X1 lixo. Ah, ele, ó. Perdeu o foguinho. Perdeu a garrafa de Coca-Cola. Colores. Morri. Eu tenho ult. Eu tenho flash. Ele mostra se ele ficar ali, viu. Tá sem vingança. Tá morto aí, amigão. Ele tem flash, né? Ele diz, tá aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai. Só faltou acertar. Só faltou acertar. Daqui a pouco a gente comba nele. Vai ter armadura de novo esse pateta. Ainda tomei o hit. Caralho, era só virar nele, pô. Não precisava nem flashar. Errei, fui moleque, rapaziada. Morreu. O que foi? O que foi? Morreu. Vai perder o even inteiro. Eu vou cacetar a torre dele. Posso ele pegar a armadura de novo, né? On alert. Ele pega a armadura? Pega. Ah, errei foi o moleque, velho. Queria dar imunizanas pra trás. Errei foi o moleque, errei foi o moleque. Ah, errei foi o moleque, errei foi o moleque. Não, tava dando, velho. Eu limpei o PC já. Eu limpei o PC. Fala, brookzão. É a doze. Ai, ai. Cacetou ali. Saí, saindo. Eu viro aqui, viu? Eu buguei, Edith. Sai daí, filho. Tô sem skill. 3S. Boa, Cucu. Linda, papai. Ela vai chutar a gente pra torre. Sai, sai. Aí, errou foi o moleque. Errou foi o moleque. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Aí, Edith também errou foi o moleque, viu? Ah! Calma, rapaziada. Uma semana sem jogar, velho. Estou esquentando os dedos aqui, ok? Estou apenas aquecendo os dedos. Apenas. Tenham paciência comigo, ok? Caralho, tomei muito dano na torre ali. Ajuda! Estou apenas aquecendo os dedos aí, velho. Foi mal. Flecha lá, Rosal. Filha da puta da Mindy. Fica vindo por baixo da torre, cara. Chega nos caras por trás, Mindy, rapariga. Foi isso que o PV te largou, velho. Ah, não. Foi porque você traiu ele, né? Quando jogava todo dia, fazia pior. Fique. É, foi uma playa lá, Rosal. 100%, filho. Corrou, pei a ult sem querer. A3, no caso. É, foi uma playa, Rosal. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. A memória me completa. Se a Juju estivesse jogando, tu tinha morrido antes. Caô. Morre, morre, morre. Verme. Solado, lixo. Eu perdi. Acelerando-o. Juliana, amassa firme. Esse boneco, lixo. Olha o Clint vindo. Está perdido ali. A batalha caída e o cão. O inimigo está perdendo. Ok. Ajuda, cucu. Cacetei um ali. Só puxar o mid. Deixa eles se virarem lá. Bora, time lixo. Uma Julián cansado desse quer o primeiro filho. Encontre o torrento! O que é? Perde a prática, filho! Está achando que a vida é um morango, é? Vida não é um morango, não! Aperta os limites! Opa, boneco errado! Apenas chegar na cacetança! Apenas chegar na cacetança! Não! Corre! Eu não! Boa noite, Grilo. Boa noite. Vai tomar no Cuei, Japão. Para fazer com o Slide e Papaléguas. Kimi de Peito Bruto e... Foz da Corrozão. Broken. Fala, Raktizão. Tem um Hanabi aqui, que é um cono de Hanabi. É o Japão, né? É o Japão. Saudade de jogar com o Japão, vou, rapaziada. Meteu o Japão rosado no mesmo PT aqui. E o Caiol. 0202, mediocri é a vida que a tua mãe leva depois que te colocou no mundo. Mediocri é o teu vocabulário, que nem ao menos te possibilita discernir o que tua boca de latrina consegue expressar. Mediocridade é ternada, já que... Isso é o Rosal, né? Eu sabia, velho. Sabia. Isso aí é padrão mensagem do Rosal, velho. Faltou chamar de infame, Rosalzão. Faltou lançar um infame aí. Vamos fazer um baitzinho ali, mas eu fiquei com medo de subir os patetas tudo junto. Esses infames aí estão falando de você, Rosalzão. Deixa não, velho. Bidão, acordei agora à tarde com vontade de bater no... É, cofrão. Você me fodeu aqui, viu? Eu preciso... Quem é o cú? É um infame. É um infame mesmo. Boa Lorde Zanas aí, rapaziada. Tem resistência mágica lá, tem nada. Derrete aí, lixo. Foi o play. Mercy. Bate, bate. Aqui não teve como não. Aqui não teve como não. Os caras vieram de quatro aqui e os caras cacetam lá embaixo. E a ответa. Você tem resistência. Vai meenzie. Me mouvem os três na Copa Compliance. E brinde, venha um gêmeo. E... Caminhos. E a Índia sou eu sem fã. Ganhar bico botando tudo em você. Ai, botou tudo, bota lá Larissa! Isso não funcionou. Se ninguém mais jogar, eu entro e faço o seu suplixo. Só se ninguém entrar, porque vou afundar? Onde? 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 Ela não wauna. Onde? Só limpa isso. Oh sim. Colores... Então, deixa acontecer. Me ajuda, Cucu! Boa tentativa. Errou o bagulho aqui, velho. Ah, cara! Time lixo, velho. Cadê o Japão, cara? O Japão tá se matando. Ele morreu aqui, né? Morreu aqui, abraçado com a Lilia da Mindezinha. Time lixo, velho. Preciso de minha Glyph. Faz Glyph aí, Mindy. Corre! Corre, Guzão! Fudeu, perdemos. Ô, tia Django pra quem sabe aí, velho. Não, tem como. Tomou um surra. Mas é a primeira depois de uma semana sem jogar. Né, rapaziada? Tem que dar um... Um... Uma colher de chá aí. Vou nem contar pra ter dar, rapaziada. Nessa aí não, que eu sou humilde. Ô, Japão! Você tem que jogar de menino de vento. Que isso é bom de menino de vento. O Gu... O Gu não deixou a deseja aí, não. Só na Play. Batendo na Edit ali. Quero ir no Ter Edit. Pelo menos aqui eu vi, né? Aqui eu telei. É a Mindy. Essa rapariga tá roubando o seu Midy aí, Japão. Essa danada. Deixa eu gold. Não, que eu não quero jogar XP, Mindy. Faz XP nessa porra. Ou faz, Angela. Peguei Lenda ontem pela primeira vez. Tem dicas pra mim? Só continua cacetando aí, Samucão. Pega boneco bom. Build emblema certo. Assiste o vídeo do Bigão Dicas e já foi. Meu PC deu pau aí, Fábio. Deu, deu... Placa de vídeo foi pro lixo. Acho que é a placa de vídeo, né? Tô fazendo live pelo notebook, velho. Joguei os cabos do notebook aqui. O notebook tá aqui do ladinho. Tô usando o monitor. Como se fosse meu PC mesmo. Só que em vez de ser meu PC, é o notebook. O meu PC está banhando. Fizeram alguma mudança na edit? Pior que eu nem sei. Faz rotação aí, Mindy. Vou de minho de vento. Cadê? Por favor, escolhe um herói. Só o Minion de Vento para carregar vocês aí. É o meu caminho, ou o meu caminho. Sempre no caminho. Destruir e conquistar. Eu estava tendo um plantão todo dia, 12 horas do SAMU. E quando estava em casa, estava tentando arrumar o PC. Só que aí eu desisti. O som do jogo está alto, está baixo, está de boas. Abaixei mais um decibéis aqui. Claro, Fonsecão. Está alto para caralho. Porra, velho. Abaixei mais um bocado aí então. Abaixei 3 decibéis. Durante o jogo vocês falam que está alto e está baixo, velho. Vocês tem que falar o que está alto e o que está baixo. Para eu poder... Ir arrumando aqui. Que o áudio não estava configurado no notebook, não. Quantos PT tem? Acho que umas 30. Calma-se. Ele nem começou a PT, porra. que eu estou fazendo. Você tem que ver de acordo com a música, de acordo com minha voz, de acordo com a mensagem de voz e de acordo com o som do jogo. Para a gente balancear e deixar tudo no perfeito equilíbrio. Ó vai, Brizou Valezão, o menino de vento aqui é potente, velho Morra, Jújo, morra Seu pau tá alto, dá pra ver a cabeça Só a pontinha do foguete aqui, ó Só a pontinha, só a pontinha É, eu tava uma semana sem jogar, velho Tava uma semana sem jogar, pô Aí, tá só a coqueira Tá contra a bot, folda-se É bom que a gente ganha PT Duvido se eu fazer a botinha de correr no vale Vou fazer, vou fazer, só porque você quer Vem, se o som do jogo tá bom agora, rapaziada O nome do vento está chegando Só não tem de VIP, mas É bot mesmo, tá Quando tem dois patetes no mida é porque é bot Em nome do vento Vou fazer botinha de correr pra ficar matando os caras ali Nem vale a pena arrancar essa porra não Esse é o som do vento Caralho, a Matilda deu o escudo pro José ali Como assim O leve do rosal tá melhor O leve do rosal é quente, filho Quente fervente Esse diga solteiro, né É, porra, o cara flechou pra cima de mim Só a ninezinha de dig Botar o pinto na sua boca aí Olha aqui, pateta Cadê o menino que dá o cu? Caralho, eu errei literalmente tudo nessa Matilda, porra E aí, mais um pouco Qual o flash do bote? Ai, é pica, né, velho É complicado Corre Será que eu peguei aqui o? 40 de HP Quê? Ah, pera aí que eu não tô vi não Ai, morri Diga Ah, tá pingando aí Eu vi hoje também A storm está chegando E dia que você tá livre pra ir lá ver no cara pra arrumar o PC Minha placa de vídeo deu pau Nada que pode me impedir do que eu estou emplante Naquele que... É, lá tem É, lá tem Behold, a fúria do vento O vento nunca vai impedir do que eu estou emplante Eu tenho que ver que o dia que eu estou emplantei, acho que eu tenho uns domingos só Escute É o som dos ventos Pedindo pra mulher ir arrumar o PC Que cara fofo O pai Tá com o meu pai Eles sabem o lugar lá No canto full longe Bebouro! Double kill, kill, kill. Triple kill, kill, kill. Amasse os botes aí, velho. Eu não tava precisando do jogo não, cara. Tava com o meu amigo pai aqui. Meu quarto também tá com infiltração. Começou a chover pra pôr esses dias aqui em Salvador. Aí tá full pingando ali o teto. É, só coqueira, rapaziada. Você acha que a vida vai melhorar? Ela só piora, velho. Aí você faz o quê? Você aceita, né? Você aceita. Ah, porra, só o José tacando flame shot ali em mim, pô. Já está lançando tuas vezes já galzinho? O triste que precisa de atenção falando merda. O bom é velho balde de merda. O nascido da água de fossa. O batizado no showroom do aterro sanitário. Sofra definir na sua significância. O garoto estava aqui. Saudade de ver você, meu grilo sequindo. Hum. Onde está o garoto que gosta de fogo? Sofra do ano ecolapia ser perfeito. O que é velho velho? Se nome do aguino pro 간o para alcado, esse é o injustiço que ganho desigualizado. Agora vai desperturarecer suas alertas com o sel attendees. Do opro. Sim. O inimigo tem que mudar a configuração do foco aqui, eu acho. A conta está errada. Não está certo. Alguém já descobriu a melhor configuração e que eu também nem parei para testar os bagulho. Eu só ativei um bagulho ali e foi. A nossa equipe destrói o atleta. No nordeste tem chuva, pensei que vocês pegavam água de dentro do Mandacaru. Não sabe nem o que Mandacaru, filho da puta. Só fica falando porque você ouviu outra pessoa falar. Corno manso. Corno manso. Corno manso. Simples. Corno manso. Corno manso. Corno manso. Corno manso. Corno manso. Escute. É o som dos vinhos. Veja! A fúria da vinheta. Os leTim proocracy lembra S 누** Morra, Bot. Morra, Bot. Morra, Jujuu! Ninguém Eu tenho uma raiva de jogar contra bot, velho. Ainda mais com o Tor de Magui, que eu não posso ficar batendo em torres. Vou fazer uma peninha aqui para ficar levando as torres e tudo. Ah, meu amor. Pra dar um silêncio nesse preconceituoso. Nordeste é seu infame. Em nome dos ventos. Veja. Filha da puta. Tu, tu, tu. Tudo bem. Morra, Jujo. Depois que eu cometer suicídio e nunca mais aparecer nessa live, nem ter seu lixo. Olha para você morrer, não para se matar, velho. É diferente, Jujo. Não veio a querer imputar crimes em mim aqui, não, velho. Morra, Jujo. 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 Morra, Jujo não tem culpa de ter que ter nascido. Morra, Jujo. Morra, Sugyear. Caralho, ficou muito alto Depois que eu tirar o Henry Pai do grupo Não vem chorar de novo, não Tchau, QT e mundos Calma, Jus, tem que fazer as apostas Do Rubi Comunista aí, velho Olha Ora, começou a live agora, rapaziada Primeira PT da noite aí Primeira PT em tomou um couro Segunda Caiu contra-bote, primeiro live da noite aí Começando a live aí às 22h12 Deixa a Django pro pai aí, velho Deixa a Django pro pai Cadê a Bane do pai? Calma, tem que aquecer os dedos Voltar pra gameplay aqui, pô Claro que tem culpa Na corrida do Girino ela saiu engolindo Os milhões que lá tinha Engoliu todos e nasceu Me coloca na fila, é big Meu seu carregou já Acho que não libera PT hoje não Laliza, deixa eu ver Eu não contei as PT dos caras não O que tem menos é o Henryzão O que tem duas PT aí Sem pá que dá pra jogar uma Se a gente conseguir estompar Amassar os caras Salve meu pequeno Padawane Eu abri a live Joguei uma partida e espancamos R.S.R.S.R.S.R.S. Galzinho, tu lembra daquele negócio que tu me deu Sim, muito chifre E uma pedra de sal pra eu lamber Eu rasguei uma pedra de sal Você ainda me mama Eu estava com saudade Salve para o teu cornovogado Mais chifrudo do piauiense Rosal chifrudo Nosso touro bandido Rosal balde de chifre Galzinho, perdoa, velho Galzinho não perdoa, cara O meu aniversário tinha nego pedindo Para eu ter o pior dia da minha vida Até quando isso? Morra, Jujo, morra Por favor, escolhe um herói Coitada da Jujo, velho Já falei, rapaziada A Jujo não tem culpa de ter nascido, velho Respeitem a Jujo aí Olha o Japão de daninha, hein O que ele está escolhendo? Eu pensei diferente Tratei a Jujo com respeito e humanidade Sabe o que eu recebi? O que? O mesmo que os moradores de Brumadinho Lama e Merda Jujo traidora Jujo ingrata Jujo narcisista Polniha, Polniha, Jujo Só no charutão Só o básico Boa noite, Big Você está bem? Manda um salve para meu esposo O S.D. Silva Salve, S.D. Silva Também te mamo, velho Para proteger a Jujo Eu me candidato a pegar o lugar de Modela O rubismo está sempre pronto para banir o chat inteiro E aí, Jujo Quer perder seu modo de deixar para o Rubi comunista aí? Jujo traidora Pega ele mandando PIX para uma Randon no grupo Se foder em ri Manda PIX aqui, cara Manda PIX aqui, velho Sem Zão no PIX O Bicomil já lançou 250 Pra te lançar a placa de vídeo aí, humilde Isso é em desespero que eu vejo as mais esperanças Só te dou o dinheiro se for no ques do dia, mas você só é... Só te dou o dinheiro se for no ques do dia, mas você só é... Acertei todos, velho Manda mais um aí, Henry Manda um aí, manda um aí, velho Bora fazer o contrário, Henry Eu lanço o quiz Se você errar Você me manda o PIX Não acerta uma, filho Nem com o Google aí Você não acerta Nem com o Gulu Gulu Fazer uma Xanjinha ali não Xanj sem mana? Pode ser? Se for sem mana, eu faço Só a Xanj que não sabe controlar a mana Tá safe, tá safe Eu tenho que comprar essa... Essa croma aqui A croma do... Sum poquíssima Tá difícil, viu? Eu tenho que assistir propaganda na live do Paulinho Louco e do NoobTube Que assisto pra suprir a ausência de um brilho e a única live No ano e dei o sub pra ele assistir propaganda Meu... Meu... Meu PC deu pau, cara Meu PC deu pau Mas... Tava tentando arrumar esses dias Só que aí, porra Deu certo não, velho Eu vou levar pra arrumar aí... Sexta ou sábado Provavelmente a gente vai ter que comprar uma placa de vídeo nova Que eu acredito que o problema foi esse Espero que seja só a placa de vídeo Que não tenha dado pau em mais nada E é isso O novo gato tá aí, velho Tá quietinho Rosazona tá quietinho Esse aqui já pega a CDR e sai pesada Pedindo pica pelo seu perdão Morre, Inri, morra Ainda mandei mensagem toda triste para o César Pedindo para ele me ajudar seu lixo Ih, Inrizão Tá fazendo agressão psicológica aí, Inrizão Vai ser expulso do BBB, viu? Salve, amigo, seu desgraçado Lembrou a senha foi da Twitch Lembrei Filho Da Essa build aqui, ó A gente pega 10 20 E 5 do Iblema Ah não, embala não dá mais não Não, aquele 1-3-1 ali, filho Era rei do mid Desenvolve-me Tá pior que o Apolo me metendo chifre Manda salve para o meu mano, Babidas Salve, Little Babidas Cadê, cadê a Ruivinha, Babidinho? Tá com a Ruivinha ainda? Voltou para a Ruivinha? Então já compra dois Porque o Renatinho tentou abrir live dois vezes hoje E aquela carroça que ele chama de IP Cegamer Derrubou o KKK É duro, velho Aquele cabeça de pica lá, pô 15k PC para travar Pelo menos o meu é 3k e meio PC só Ô, quem é o corno que tá de alfa aí, velho? Troca só no meio da Wave contra esse Tamus, pô Próxima PT, abro a aposta B.J.S P.J.S Ô, rapazes Esqueça a ideira, viu? Não vai ter mais PT depois dessa, não Caralho, acabei com a Jujo agora Detonei com a Jujo aí agora É, tchau Ô, Hitler tá aí, Japão Lógico, pra perguntar só a coisa de médico desgraçado É que o Mandis da minha área também, maldito? Manda aí, velho Pai acerta, viu? Pai é bom Lança aí que o pai é bom, velho Para todos, cara Tô Ah, me dá Q, cara Me dá Q, velho Mas tá lá em cima, só que ele não Wave Tem ca um, se f***, Felipe Flores Vai abrir live TNV quando... Ah, essa po*** tá me focando, cara Torre lixo Tô clear Vizinha1 aí todos os dias, velho Segunda, segunda Sem falta. Só quando chega a plantão noturno. Ou chega muito cansado do plantão. O remontinho colocou contagem regressiva na live. Inocente. Achou que alguém ia pagar para aumentar o tempo de live dele. Bem feito para o careca, o PC deve ter explodido. Não! Fiz merda. Mas deu bom, deu bom. Mas essa porra do foco fica full lixo no clone ali, pô. O imundo, velho. E aí, estou sem skill. Mama lixo. Ela está com quantas barras de vida ali. Nem vi. Calmo, 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 guzão. Como eu disse. Vou dar uma curandinha aqui com meus clones. Os caras amassam ali. Está safe. Turtlezinha for free, meu parceiro. Ajuda, Jonsu! Ai, o Jonsu não me ajudou, velho. Corre! O Jonsu não me ajudou, cara. Caceta aí, Japão. O Japão mamou para o Bell. O Japão mamou para o Bell ali. É só dar meu full clear aqui. Meus cacão curam minha vida. Está safe. Jujo, entenda uma coisa. Pedido de desculpas não serve de nada. O que importa é não fazer a merda. Desculpas, qualquer uma pede. Seja melhor que isso, linda. E me respeite, se não eu monto um robô para matar você. Eita. Caralho. Uta, uta, guu, uta, guu. Demora da porra de lutar. Estou chegando, rapaziada. Estou perto, estou perto. Estou perto aí, para quem não fala inglês. Estou fechado. Estou fechadão aí. Ai, ai. Morri. Ah, cara. O agro não troca, velho. Dá não, Lucasão. Dá não, velho. Essa porra... Eles não farão o sum, velho. Me desculpa do que ser orgulhoso e não querer conversar, né? Faz o Google aí. DR aí, rapaziada. DR aí. Qual foi? A Júlia está mandando foto dos peitão para o Inri. E o Inri está achando ruim aí, velho. Ih, rapaziada. Ixi, se fudeu para o Bell. Olha a Mindy tomando couro. Toma. Patatinho, patatá amassados ali. O cara é bom de isso não, velho. O jogo é lixo, porra. O jogo é lixo, velho. Esse tamo está morto. Está morto mais ainda aqui. Está morto mais como a montaña está formando. Sai! Double triple! O cara mandou um triplo duplo ali. O jogo é lixo, cara. Se fosse a Júlia, você estava ganhando. Eu estou ganhando, filho. Estou amassando 3x1 aqui, full fire. Free fire, filho. Contra tudo e contra todos. Eu tenho que ir. Vamos lá! Estou só me abatando. Ele tem que ir. Eu tinha que ir. Eu tenho que ir. Vou ganhar. Eu tenho. Deixa-me ir. Vou ganhar. Eu tenho. Aquele Natanzão ali perdido, Japão. Bora, Japão! Tá com o rato? Nia, Japão. Imunizei. Cacetantes. Entrei no John Sanas. Meu Deus, que isso, Inrizão? Só o Henry ali, velho. Só a cuqueira, pô. Quase que ele me mata cancelando essa ult aí, velho. Quase, quase que eu fui de berço. Se ela tivesse me dado um coice ali, eu tinha ido ver Jesus. Muitas montanam, rio de rio. Esse é o caminho. Porra, Mindy. Mais avançada que uma cachorra. Vai ser uma cadela no cio. Toda hora tomando pau ali, pô. Pare de render, rapariga. Ele tem um corta-cura aqui, humilde. Não, 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 não. Cacete. Clica aí não, amigão. You don't click, Edman. Oh, yeah. You don't have click, Edbrow. Que não fala inglês aí. Esse cara nem clicou, rapaziada. Outra, outra, outra. Tá perdido aqui. Ai. Ai. Mata cacão. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, cara. O Japão tá flechando, velho. O Japão tá em passiva. A meia barra ali, ele flechou, pô. Aí o TAMU só me cacetou aqui. Nem pra morrer, pra roda, morreu. Filha da puta, era pra ter matado o Japão, velho. Meteu o corta-cura aqui, não. Vou fazer isso aqui só pra... Porra, velho, pera aí. Um em 500, um em 200. Vamos de corta-cura mesmo, vai. Faúda-se. O que você tem uma cabeça do tamanho de uma caixa d'água de 100 mil litros? Live do Renatinho tá abando. Bigão. Fui buscar a definição da palavra Jojo no dicionário Biguetes. E ela significa, aquela que foi batizada em água parada, aquela que se banha com água da bica, a que pisa em água barrenta, pontos... Eu estou em todo lugar. Tudo bem! Estou about to overturn a cabeça. Pô, fala que Eva saiu da costela de Adão, filho. Jújo saiu da bosta de Adão. Pô, respeita a Jújo aí, velho. Vocês perceberam que a Jújo virou a nova mãe do PVMA? Antes a gente só xingava a mãe do PVMA. Agora a gente só xinga a Jújo, pô. O que é isso, cara? Respeita a Jújo aí, velho. Respeita a Jújo aí, rapaziada. O que é isso, cara? Abre a retomar a cabeça. Abre a retomar a cabeça. Abre a retomar a cabeça. Exato! Abre a retomar a cabeça. Destruire o turno. Não sei o que acontece, mas é tão bom falar, Mocha, Jújo, que as vezes sai de forma natural. Não, 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 não. O caçador não está pronto. E agora ele bate insta. Ele não... Tem chance de bater igual antes. E antes já era bom pra ele. Agora com esse novo aqui, esqueça tudo. Full slow no cara. O cara não anda, velho. O duro é que os clones não resetam o cooldown daquilo. Se resetasse também ia ser muito broken. O cara não quer me lutar. Um passo a passo. 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 Estou em todos. Um passo a passo. Caralho. Mata os cara, cara. Toma. Só uma cacada ali. Só cacada. Só cacada. Só cacada. Só cacada. Passou ou morreu, velho. Tem um tamola ali. Dá pra cacetar aqui, Japão João. Bora. Eu e você, você e eu. Descanso! Descanso! Os cara nem vem aqui não. O sangue do macaco nunca morre. Morra, velho. Morra. Morra, Jujo. Outra ali. O outro ali. A louva está solteira. Graças a Deus, né? Imagina a Jujo procriar, filho. Oh! Não posso procriar não. A cor do Cacetar! R$14 meses. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu disse que estou em todo lugar! Não se esqueça de se inscrever, não é? Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tô na próxima. Eu tô na próxima. Eu vou fazer uma próxima. Eu não te abenço. Não te abenço. Agora eu vou fazer uma próxima. Não me abenço. Não me abenço. Eu vou fazer uma próxima. E acabou pra eles Se você fosse uma fogueira, jamais apagaria Ia deixar queimando pro resto da vida Faz o L Ó o jogo ganhando Ah, nasceu os Minions, o Tamon passou a roda ali Nos Minions A gente tem 30 de CDR aqui, rapaz Ela é com blue Então só cacetar os caras Essa pt já era pra ter acabado há 8 anos Meu Deus, ó a build da Masha, velho Ó o cara de festival de sangue, golpe de bravura Ó a build desse animal, pô Meu amigo Ia queimar e ficar mais pretinha Cor do pecado, X X Vou pegar os Buffs E acabar com esse jogo aqui logo Vou matar os caras Os 5, num V9 ali E dá GG O duro é que o Nathan derrete meus clones, pô Isso que é o duro Era pau todo dia Dentro Deixa eu matar todo mundo ali Nathanza tá sem imune Os caras mataram o Tamza ali que me dá slow Só que tem a Masha que tira meu ataque básico Os caras tão tudo lá, velho Vamos de backdoor Vamos de backdoor Que acabou o jogo pra eles Vamos play Ah, o agro não vai resetar Sabia Deu ruim pra caralho que a Masha tá solando aquilo Ou não, né? Tá sim Vou sem caçar Tem um ult em 8 só Tem guardar memune pra eu dar fuga dela Ah, tá cheio de vida aqui ainda 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 Double trouble Ih, amigo, uma imunizada Meu, mamei? Mamei nada Oh Caralho, deu imune no... Ela me deu ult e não deu dano em mim, pô Caralho Fiz a semi boa ali, velho Tivesse dado um passinho pra trás Eu teria ganhado Foi triste Mas sabe o que eu queria mesmo? Um PIX PIX Busco amor Recíproco e duradouro Faz o L Bate, Mindy No Lord não, mula Aí, ó Ela tem ult Tem ult ainda, Mindy Ó a Mindy jogando, rapaziada Ó a Mindy jogando, velho Vou ter lá aqui a Mindy Ó É o Rosal na conta? Ó a Mindy, filho Toda torta, pô Toda torta, Mindy Deixa eu ganhar esse jogo logo Senão a gente vai perder Toda torta, Mindy, rapaziada Vai ser no minha caceta Tortona pra esquerda Tcha 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 Ó, derreteu o Lorde O Lorde dos cara vem pelo top Tcha lá, limpar o Wave 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 Deu que tá todo mundo vivo Tcha lá, limpar o Wave Tcha lá, limpar o Wave Tcha lá, limpar o Wave Tcha lá, limpar o Namco Podemos superar. Mas não deixem essa não, ou seja, para tudo o que ele encontra. A gente destaca com o melhor dos Anjos. Você não pode nem se preparar. Você quer uma cesta básica? Porra, a cada 10 segundos vem 30 SD anúncios. Solta, ataca! Estas frutas, você melhor se acertar. Eu vou acertar em todo lugar! Descobre! Tem que ser fechado. O Oath não está pronto. Ajuda! Ajuda! Nipissim! Ajuda! 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 Muito mais cedo, pô. Eu que brinquei. E eu que não brinquei. Eu tenho que trocar a configuração aqui. Próxima live, próxima live. Vou jogar os donate pro LivePix e tirar do Stream Elements. Que aí funciona. Passa o mais viado da partida aí pro pai, velho. Maçante, é maçante. Só bora. Champagne. Deixa eu botar a PT dos caras aqui. Eu quero pegar uma coisa pra comer ali, velho. Tô com fome. Alguém pode ir ali na cozinha pegar alguma coisa pra mim? Qualquer coisa, velho. Só pra ele me alimentar. E não ter que sair da live. Enquanto tá nos piquem mãos, vou lá. Já vem um bandicorno. Calma aí que eu já venho. Pegar algo para comer. Por favor ban a hero. 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 zapejo ban a hero. Por favor ban a hero. Bo momu. Por favor ban a hero. Tá guardando por neta? Tá guardando aí pra deixar de herança? Esse é o corno. Tá louco? Cara, com 13 Han ali parada, porra. Ai, filha da puta. Esse cara é o único que me mata de lá. O cara lutando, porra. Não mata mais. Bando de pateta aqui, cara. Esse Hanza, ele é doente. Deixa eu ver o nick desse cara. 300 Spartans. Se esse cara cair no seu time, pode deletar o jogo já, rapaziada. Que você não vai ganhar a partida nem fodendo. Esse cara cair no seu time, deleta o jogo, velho. Melhor. Pega esse Argo daqui, que ele tá sem ult. Só pra ele deixar de ser bobo. Lixo. O que essas porra não é nem bot, velho. Os bots, pelo menos, não trolam tanto. É um bando de pateta esses caras. Olha isso. Olha isso. Olha outro, outro. Ai, money. Oh! Oh, quase que ele foi. Isso aqui logo. A desesperança. Tu caiu em PT de bot? Pior que não é bot não, cara. Os caras são players mesmo, só são burros. Não é bot não. PT de bot, eu caí na passada. O Argus aí, ele andando. Ele sai andando assim, ó. Ele sai andando de ladinho. Os bots não andam de ladinho, os caras só andam reto. O cara anda pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. O cara aqui anda fazendo drift. Vou mandar minha pomba. Abre aí que a cabeça já deve ter chegado. E o Hulkissimindo receba o rei do conhecimento geral. Nem você sabia que porra era um... Abriu o amarelo, pô. É o merda mentira. Você pode mentir pra sua esposa e você tem perdão. Você trair ela e mentir. Joga melhor que planheira. Só ver o vídeo que o Zika virus postou. Joga mesmo, porra. Só tem animal aqui. Ai. É tudo patente aqui, filho. Filha da puta. Achei que ele ia militar antes. Eu parei de dar ataque básico. Acho que dava tempo de eu ter dado um ataque básico a mais e... E... Cacetado ele. Vocês vão ver que não é bot, cara. No final da PT lá, velho. Ruineis. Eu tô ligado. O Gu tá sem mana ali, ó. Vai mamar. Só a rubi do ataque básico. O Hanabi tava ban. Ó o Gu de Hanabi ali, ó, rapaziada. Só o Gu de Hanabi. Pior que ele consegue ficar dando um skill... De tempos e tempos e casseta os caras lá. Só os 300 espartanos ali, velho. Cara, só são ruim, velho. Se fosse bot, estaria mais difícil a PT. Lá pro 10. Cara, low lindinha aqui. Lá pro 10. Atacca. Tá, porra. Aí tá um pouco forte, velho. Toma o Chainzão. Dale. Pega lá, pega lá, pega lá. Ó, ó, ó. Maníaco do pai. Chamando o maníaco do pai. Será que eu pego o Savage nessa Iriti? Deixa eu destacar aqui minhas duas stacks. Não dá tempo, não. Filha da puta! Correu, velho. Mas não dá tempo, não. Ele pega o Savage. Passou ou morreu aqui, amigão. Bota a cara, vacilão. Seu time destrói o turret. Um inimigo tem que ir embora. Outro, outro, outro. Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra. O pai tá pouco forte, velho. Pouco forte, pouco forte. Pouco um pó. Pouco um pó. Aí. Seria tá forte também, velho. Tá batendinha ela. Iritel tá batendinha, velho. O Hanzo acabou com o jogo dos caras ali naquele early game. O cara ficou se matando ali igual pateta pra mim. A Juju manda teta no grupo? Se não mandar, nem vale a pena entrar? Manda não. Manda só no privado. Vai ter que pedir com jeitinho, velho. Ai! Caralho, isso aqui nem eu confiei, velho. Nem eu confiei na minha play nisso. Nem eu confiei nessa virada aí na Irit. Mas o pai tá forte pra caralho aí também, não tem como. O cara só mama. Enquanto isso, o... Enquanto isso, o Argus tá lá. Mas o cara é literalmente um Argus, pô. O cara é literalmente um Argus. Ah, mamei. Filha da puta. Faz esse Lord aí, rapaziada. Ixi. Iri, então tomou o Taunt do Bell. E mamou. Será que era bot lá? Vamos ver, velho. Se os caras tiver tudo off, quando terminar a partida aqui agora é porque era bot. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A verdade, velho. Vamos ver a verdade. Eu acredito que não era bot. E que os caras desse elo aqui são piores que os bots. Salve, Blazer Gun. Salve pro melhor anzo do RJ. Salve. Ó o Maníaco roubaram o meu Savage, velho. Vamos ver se era bot. Vamos ver se era bot. Vamos ver a hora da verdade agora, rapaziada. Hora da verdade agora. Bot ou não bot? Ah, eu tô com medo. Não, é pior que era bot mesmo, velho. Caralho, achei que eu tava abalando aqui, filho. Achei que eu estava abalando, cara. Fui iludido, velho. Porra. Entra aí, Lalalisa. Errei, fui moleque, velho. Errei, fui moleque. Achei que eu tava abalando. Entra aí, Lala Crespa. Então, nem pagar, vou. Eu vou dar, vou dar rainbows. Dar rainbows. Cadê? Gerenciar palpite. Excluir. Apagar e devolver os pontos. Deixa eu ver. Memória RAM 16GB. DDR4. Só quero DDR4. Ou pior que tem umas aqui 200 conto na... Não, mas é no Mercado Livre, não confio, não. Ou pior que uma RAM de 16 é 200 conto, filho. Manda salve para o melhor Granger do Brasil. Memória DDR4. Rick Semi Ricker. 16GB. 177. Caralho. Deixa eu ver. HyperX. Eu vou meter logo 2 de 32, foda-se. Mas 200 conto, filho. Kingston HyperX 16GB. 250 conto. Caralho. Eu achei que era tipo 500 conto cada RAM dessa. Mano, vou... Vou... Vou meter a RAM ali, velho. Meter 32 no PC. Quero ver travar essa bomba. Quero ver travar essa bomba, rapaziada. Semana que vem estaremos com uma placa de vídeo nova. Com um SSDzinho humilde. E com 32 de RAM. Digo que teu PC não deve aguentar 2 de 32. E eu falei que era barato seu e meu. Amigão, você falou para eu comprar 2... Ah, 2 de 16 aguenta. 2 de 32 eu não sei. Vou comprar logo um PC novo aqui, velho. Um PC novo. 64 de RAM. Uma placa de vídeo. Ok. Com uma fonte que aguente. Uma placa mãe. Ok também. Deve ser quanto? Os 4K? Não tenho dinheiro não. 24 de RAM com processador e 5. Ah, eu tenho que botar quanto? 1 e 12, pô. Eu acho que não tem nem marquinha. 9. Boa noite, meu amor. Boa noite. Compra logo um PC novo mesmo. Não tenho dinheiro não, velho. 4K, uma placa... Eu não quero uma placa de vídeo boa não, velho. A placa de vídeo que eu uso é para jogar tibia e fazer live de melhor. Quero uma que meu PC ligue. Se ligar já está ótimo. Aqui investir o quê, cara? Não tenho dinheiro não, hein? Se eu olhar minha conta aqui, filho... Ó, vou falar a truco para vocês, ó. Eu tenho na minha conta, que é meu dinheiro, né? O da viagem não. O da viagem está na outra conta do PicPay lá. Eu tenho exatos 7.316 reais. Que eu recebi ontem da Muntum. Aí tem o dinheiro da Suribet também que eu saquei. Só que eu tenho que depositar de novo. Só que estou esperando o Hero me passar a conta da mãe dele lá. Então eu tenho 4.000. Tenho 4.000. Aí eu tenho que pagar o Zé de Tocorno. Vou receber do YouTube. Tenho que pagar a faculdade. Deixa eu ver. Vou receber da Twitch também. Os donate vai tudo para a viagem, então eu não tenho dinheiro do donate. Joga de Hanabi, foda-se. Deixa eu ver. Fim do mês, ó. Vou fazer os cálculos aqui na minha cabeça. Fim do mês. Depois que eu pagar a minha faculdade... Inclusive, eu tenho que pagar a faculdade logo para ter desconto. Um segredo que aprendi com meus clientes, que o Zé sempre chora que está pobre e é um fodido. Mesmo sendo um milionário, aprendeu ser... Deixa eu calcular aqui, ó. Fim do mês, ó. Eu vou ter 3.000 na Suribet. Essa terra é a nossa casa. E ela vai logo ser a sua terra de burro. Fim do mês eu vou ter no máximo, no máximo, 1.500 na conta, filho. No máximo. Só que eu estou devendo 6 meses da formatura. Só 19.000, livre que tristeza, como é difícil a vida. Fim do mês. Eu só não reclamo porque tenho dinheiro, mas na minha cabeça sou falido, TB. Não, fim do mês eu vou ter 3.000 na Suribet, que não pode faltar dinheiro da Suribet, senão aí acabou o dinheiro de vez. E vou ter no máximo 1.500 para 1.000 conto na conta. Só que eu estou devendo 6 meses da formatura ainda, por cada mês ali, cada parcela da formatura é... 500 conto. Fim do mês eu vou estar negativo, 2K. Isso, sem contar o que eu vou gastar no PC, né? Deixa um TV que tirou uma consultoria de PC vida. Te ajudo a escolher. Beijo. Vou pegar só o mínimo mesmo. Só o mínimo. Daqui um ano eu me formo, mas eu compro PC bom. A gente faz live de Free Fire no emulador. Esqueça tudo. Vou meter pelo menos uma rãzinha de 16, que é barato. Que aí eu fico 16 mais 8, fico 24. Piques a rir. Aí a placa de vídeo, que eu acho que é o que deu pau, eu troco a placa de vídeo. Uma placa de vídeo a mínima aí, deve ser uns 1.000 conto. Uma mínima boa, né? É isso, eu gasto 1.500 no PC e tá safe. Aí, falta chegar lá, tá a placa de vídeo fudida. Tá a... A... A placa mãe fudida. Ah, porra. Aí eu me lasquei. Mas vamos realizar que seja só a placa de vídeo mesmo. Alright! O cara tá economizando tanto, que tá sem dinheiro pra fazer a barba e o cabelo. Tony Ramos do ML. Oh, pior que o cara no... Na... No Samu hoje, velho. O condutor lá falou que tava parecendo o Enespo. Faz um vídeo falando que o curso vai ajudar. Fale no curso apenas coisas motivacionais. É, eu não gasto... Gasto mais de... Não gasto mais de 1.200 na placa de vídeo. Pega emprestimo com o Rosal. Tá louco? Opa, eu só descei. Eu tô achando que eu tô em outro canto. Fale no céu. Enlivene o Higambana. Higambana! Tem que ser igual as duas. Ou duas de 8. Ou duas de 16. Não pergunte por quê. É muito texto pra responder. Ah, cara. Não vou pegar porra nenhuma não, velho. Pega só a placa de vídeo mesmo. Vai ficar com 16 de rosto. Eu boto só o SSD e foda-se. Vai tomar no cu, filha da puta. Muito obrigado pelo subzão, machelzão. Não pode fazer isso. Tem que ser igual as duas. Ou duas de 8. Ou duas de 16. Não pergunte por quê. Muito texto pra responder. Só aceite, né? Eu peguei lixos. Eu peguei lixos. Eu peguei lixos. Eu peguei lixos. X... X. Quero uma mulher honesta. Porque mentira tem perna curta e ela tem que ter pernas grandes para limpar a casa logo. Acho que é mais rápido na cozinha Toma lixo Você tá aí do meu lado, seu porra Os caras vêm me engancar, você mata, filho Porra, achei que ela ia dar pra frente ali Ei, Niago Boa, boa Agora entendi o retreat dele Só que a Les não ia vir pra cima de mim ali não, Pateta Me dá minhas desmolas aí, velho Aposta na tela aí, velho Caralho Aposta vai acabar com 5.000 de PT quando já tiver 10-0 aqui A lua é minha primeira companhia Tinha um pacito vindo atrás de mim aqui Ah, velho Achei que ela ia desinvisibilizar ali mais rápido E ainda perdi o regenerar aqui Que eu apertei no momento errado Tá ali, machalzão Tamo junto, machalzão Tava olhando as passagens aqui Pra Indonésia Achei uma de 7K900 Só que eu tenho que esperar Antes de comprar a passagem Ver qual é o dia que vai ser a foto da formatura Me fude aqui Eu tenho que ir e voltar Antes do dia das fotos da formatura O cara fudeu minha lane Ainda mais que eu tô sem a botinha nível 2 Mas dá pra eu botar ela e bater ela no Revezgueu no Minion Que eu tô sem a botinha nível 2 Lugar para o poder Muita ela faz Que eu tô sem a botinha nível 2 Ataxinikagou. Perdeu a catapa e pão. Perdeu a catapa e pão. Ponto de exclamação recolher. Ataxinikagou. Aí o cara me deu dois tapas aqui. O que você quer fazer? 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 Estão cacetando aqui eles. Morri. Morri. Sorte que a ult da Nanda não saiu ali filho. Senão eu ia de berço. Ah! Tá on, tá on lookzão. Só que livezinha vai ir de berço daqui a pouco velho. No início da live eu fiquei uma hora... Quase uma hora arrumando a live. Ajuda, Japão! Sai daí, Lulu! É a Mindy, rapariga. Ajuda. Ajuda. Blue Redzão pro pai. Ajuda. Ajuda. Que paquito ruim. O cara tá jogando só o básico ali velho. Tem muito e poucos. Só o básico. Surreste. Ajuda. Ajuda. Kamado e bajo. Puto cara, Japão! Toma, acessa Leslie Zanas aqui. Tu tem que perder grilo após teil na derrota MLK. Jamais esqueça tudo. Cadê os viciados na aposta? Só 10 nego apostou. Ixi, valeu. Os caras ficam falando que são viciados em aposta e não apostam na aposta. É para eles se viciarem. E olha os caras abraçadinhos aqui. Amassados aí, lixos. Eu vou ficar bem. Ah, lixo. Errei tudo ali. Tudo e mais um pouco. Legendário. Eu não estou pronto. Lai, gravata. Lai, gravata. Esse paquito aí só tem a dengue. Só zica, chikungunya, febre amarela, microcefalia, adenocarcinoma, pancreatite, hepatite, pé diabético, vírus da imunodeficiência, como duas peças, me ajuda que os caras vão me pegar. Me ajuda, lixos! O Japão não consegue o Thaler, se fudeu. Opa! Ah, se o Pakistan conseguisse ali, ia ser Trey, opa, o Kale. Me ajuda aí, rapaziada. Já tô me ajudando não, velho, tem que fazer o imune. Estou sendo largado e pelado. Meu PC deu pau, Artuzão. O PC deu pau, velho. Pior que meu notebook deu o mesmo BO que o seu. Passei 17 horas seguidas tentando arrumar, não consegui. Vou ter que comprar outro nessa merda. Eu fiquei, eu tô desde domingo, pô. Eu tinha, sábado, eu tinha ido pra casa de praia. Aí domingo eu cheguei aqui umas 2 da tarde, fiquei até 6 da tarde tentando arrumar essa porra e nada. Aí fui pro plantão, aí fiquei pro plantão 24 horas. Aí segunda, cheguei às 7 da noite, fiquei tentando arrumar até meia-noite, nada. Fui dormir, acordei no outro dia terça-feira, fiquei de 6 da manhã até 10 da manhã tentando arrumar. Aí eu dormi de novo, acordei umas 2 da tarde, fiquei tentando arrumar até umas 4, 5. Aí eu dormi de novo, aí de noite eu tinha aula, de 7 e meia até... até 10 horas. Aí eu fui e dormi de novo. Mentira, eu fiquei tentando arrumar. Tô, não, só tem um cara. Ai, eu meto com Deus, ai, eu ni-chan, ai... Essas placas de vídeo da MVD há misturado com o Windows é uma desgraça. Nunca vi um equipamento tal lixo quando combinados. A gente vai dar uma perda de novo para ele. Não é só um tipo de equipamento, tem um equipamento tal que já está prudente. Terminado por um equipamento, eu não sei se fosse de novo. A gente tem que fazer uma de novo equipamento tal que já está prudente, não vai... Assim, desc conseqüência, eu vou para... Espero que deixe de novo acompanhar nesse vídeo da partida. Fazer uma fúria logo. Defende a torre, seu corno. Ele não defende a torre pra vir pegar o Red aqui, pô. Ainda errou o Smite, mas acertou o Last Hit, filha da puta. Aí fudeu que eu vou morrer aqui. Fou nada. Nem podia chegar no fundo dos caras e matar todo mundo ali. Ah, ele tá vindo em mim. O cara tá parado, me querendo aqui, velho. Clodizada ali, rapaziada. Clodizada do pai. Ih, Paquistão. Tô torto. Macei tudo aqui, velho. Ah, tu filha da puta. Ah, tu acabou comigo aqui, filho. Apenas deixe-me ir. Seu! Ali perdeu a passiva, ó. Caralho a vida. Será? Exclamação jogar letras. Pra pagar a viagem, pagar a placa de vidro. Exclamação jogar letras. Pixão poupai. Em nome de Scarlet. Será ela entra no futuro? Vai ter o piquezão poupai. Pão. Estou com medo de morrer pro Lorde ali. Em nome de Scarlet Vagabunda Caralho, quase tomei andando nada aqui Nem precisava desse edge Eu vi o bumerangue vindo, eu dei no susto Igual o Zahe Edizando as pouca Dei no susto Lalalisa sempre fazendo o argumento de que ela sem fã Joga que nem o Renatinho Ser uma verdade Achei o cara tinha saído, sei lá o que aconteceu Resume rapidinho aí o que houve com a placa de vídeo e os rostos Simplesmente deu pau Só ver lá no grupo dos mods Fiquei mandando meu choro a noite toda Deu pau O PC não liga mais não Foi de F Deve ser uns mil e poucos contos Eu vi umas placas de vídeo lá em 2019 Uma GTX 1650 Uma GTX 1650 eu acho Tinha 900 contos Só que eu não tenho certeza se é a placa de vídeo Acredito que seja Um bom jogo Pelos meus testes Pelo meu conhecimento É ela velho O PC não dava tela Só que eu consegui abrir o PC pelo Ndesk Só que aí quando eu abri pelo Ndesk Só dava vídeo em 800 por 600 A resolução Aí às vezes ligava o PC Só que quando ligava Passava um tempo e Plau Dava uma tela colorida assim Amarela, cinza, verde Qualquer cor Menos a cor do vídeo mesmo Que era para ter dado E... E... Fechou, filho da puta E desligava... Travava o PC e desligava Faz um Pix aí, Letras Bora que você é formado, meu filho Acho que é dando aula para o jardim da infância aí 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 8 9 9 10 10 9 7 10 10 11 15 15 15 15 Em 2017, filho. Acho que é uma peça rara aí no mercado. Os caras compram. Fala, Roxinha. Não diz o nome não, mano. Muda o que, Josezão? Tem uma porra do negócio Twitch ali bem na frente, porra. A gente tem que entrar no jogo aqui. Nem vermelha. Eu sou uma peça. Eu sou uma grita de sal. Tem um Eu sou uma peça de sal. Eu sou uma peça de sal. Eu sou uma peça de sal. Seu trato, o que tome um dano. Espere um dano評. Não! 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 Boa noite! Minha Wave lá, Lalisa! Eu quero curar, rapariga! Como você está? Estou bem, não como você, mas adoraria. Sabe o que eu queria mesmo nessa noite? Um PIX! Mais um PIX pro pai! Desenvolvimento! Desenvolvimento! Quem confiou na derrota do pai aqui só chora, velho! Desenvolvimento! Não tem como perder aqui não, porra! Só perder contra bots! Aposta paga! Dá 2.000 na placa? Não, que 2.000 na placa é o quê, cara? Mil! Barbeiro não precisa de barbeiro não! Só o cortador de cabelo! O cara que passa o saco no seu ombro assim! Eu preciso de uma playlist nova também! Tô quitante aí, rapaziada! Tem um plantãozinho na regulação do SAMU amanhã, 7x7! Mas amanhã teremos live! Neste mesmo horário! Neste mesmo canal! Se eu soubesse que você tá pagando a aposta, eu ia apostar TMB! E bot o quê, cara? Os caras tão ali, ó! Lixos! Estou mono XP! Tem que ver se sua placa suporta 1632! Suporta, Laleza! Suporta, velho! O Inrizão disse que suporta, suporta! Não suporta 32, 16, suporta! Tô quitante! Tô quitante, velho! Valeu, rapaziada! Muito obrigado ao Rubi Comunista aí, que lançou 251 do pai! E é isso! Um beijo pra vocês! Muito obrigado pelo subzão, Caio! Falando em cabeluleiro! Ele tem família, ok? Tá na hora de lançar a regra aí! Vou lançar a regra aí! Tá parecendo o Team Maya já! Final de semana eu corto o bebelo! Tamo junto, rapaziada! Adios! Até amanhã! Amanhã a gente tá um aí às... 20h! 19h30, 20h! Dito isto! Live! Às 23h30 até meia-noite! Uma PTZ humilde! Fique! Tamo junto, tamo junto! Adeus! Tchau, tchau!